Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 170 da terceira aplicação da prova do Enem 2016, a prova PPL. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse material com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Pessoal, isso é muito importante. Vamos divulgar esse material para, geral, ter uma boa participação no próximo Enem. A questão 170 é uma questão de geometria espacial e ela é bem legal da gente resolver. Vem comigo aqui. A cobertura de uma tenda, então isso aqui é uma tenda, de lona, tem formato de uma pirâmide de base quadrada e é formada usando quatro triângulos isósceles de base Y. O que é um triângulo isósceles, galera? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Então aqui a gente tem essa pirâmide, aqui tem um triângulo isósceles, olha só, a base dele vale Y e ele tem aqui esse lado igual à aresta da pirâmide, igual à outra aresta da pirâmide. Então um triângulo, aqui é o outro, lá atrás é o outro e aqui do lado é o outro. São quatro triângulos isósceles de base Y. A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida X. Então tá aqui, ó, essa haste tem a medida X. Vamos colocar esse valor aqui, ó, X. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda. É isso que ele tá querendo, né? A área da superfície da cobertura da tenda em função de X e de Y, X é esse cara e Y é esse, é dada pela expressão tal. Essa questãozinha é uma questão difícil, então a gente vai ir com bastante calma. Eu preciso encontrar a área lateral dessa pirâmide. Eu vou encontrar a área desse triângulo, somar com a área desse triângulo, somar com a outra lá de trás e com a outra. Eu só não vou considerar a área da base dele, né? Eu só preciso da área em volta que é onde vai ter a lona. Todos os triângulos são iguais, então basta eu olhar pra um triângulo aqui, ó, que eu já mato a questão. Como é que eu vou encontrar a área desse triângulo aqui, ó? Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui embaixo, ó. Se eu tivesse olhando esse triângulo no plano, ele seria mais ou menos assim, ó. Ele é um triângulo isósceles de base Y. E essa aresta aqui, ó, é essa aresta aqui. E essa aresta aqui, é essa aresta aqui, ó. E aqui nós temos o Y igual aqui. Como é que eu encontro a área dessa face? Eu tenho que encontrar a altura dessa face, né? Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes altura. Então aqui é 90 graus, eu vou chamar esse cara aqui de H. Assim que eu descobrir H, eu vou encontrar a área desse cara, e daí eu multiplico por 4 pra ter a área lateral da nossa pirâmide. Como é que eu vou encontrar esse H? Bom, eu vou olhar aqui nessa figura e vou tentar olhar em 3D, galera. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer esse traço vermelho aqui. E esse traço vermelho que eu fiz aqui, eu vou traçar na pirâmide agora. Onde é que tá esse traço vermelho na pirâmide? Tá aqui, ó. Ele vai do vértice lá de cima, né? Que é esse aqui, até o ponto médio da base. O ponto médio da base é esse, ó. Então esse traço vermelho que eu tô fazendo aqui, ficou meio tortinho. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Vou dar uma engrossadinha nele pra ajeitar o erro que eu tive ali. Ficou meio tortinho, né? Ah, sim, ficou legal. Então olha só, esse traço reto aqui, nada mais é do que esse traço reto aqui. Então se eu descobrir esse valor, ó, que vale H, eu consigo matar a questão, porque eu vou descobrir a área do triângulo, multiplico por 4 e acho a resposta. Como é que a gente vai achar esse H? Galera, tem que olhar em 3D essa figura, ó. Tá vendo aqui? Essa haste X e esse tracejado aqui, ó, eles estão perpendiculares, não é? Tentei fazer aqui um símbolo de perpendicular 3D. Então se eu souber aqui, ó, a medida desse lado aqui, eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo aqui, ó, 90 graus. Quanto que vale esse traço aqui, ó? Que eu acabei de fazer pretinho aqui embaixo. Qual o comprimento dele? Galera, esse traço aqui vale metade desse traço aqui, ó. E esse traço aqui vale a mesma coisa que esse aqui. E esse aqui vale a mesma coisa que esse, porque a base é quadrada. Olha aqui, ó, base quadrada significa que todos os lados da base são iguais. Esse aqui é Y, esse aqui é Y. Então esse aqui é Y, logo esse aqui é metade de Y. Y sobre 2. E agora sim, eu pego esse triângulo retângulo, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Traço X, traço X. Traço Y sobre 2, traço Y sobre 2. E agora eu traço o H aqui, ó, que eu vou até traçar de vermelho, pra gente ter noção o que que é o traço. Deixa eu fazer ele grosso também, né? Já que ali ele tava grosso. E aqui a gente tem o 90 graus. Esse cara aqui vale X. E esse aqui vale H, que é o que eu quero descobrir aqui nessa situação. Então eu vou aplicar Pitágoras aqui, pessoal. Nesse triângulo eu aplico Pitágoras. Como é que fica Pitágoras aqui, ó? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado mais Y sobre 2 ao quadrado. Vamos lá, ó. Isso aqui, H ao quadrado, é igual a X ao quadrado mais... Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, eu elevo de cima, elevo de baixo, né? Então vai ficar Y ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4. Eu quero achar o valor de H. Então eu jogo esse quadrado aqui pro outro lado como sendo raiz quadrada. Então eu vou descobrir que o H é igual... Joguei o quadrado pro outro lado, virou a raiz, ó. De todo mundo aqui dentro. Então esse aqui é o valor de H, que é essa altura aqui, ó. Agora que eu sei esse valor de H aqui, eu tenho condições de encontrar a área de uma das faces. Então vamos lá, vamos encontrar a área de uma face. Eu vou chamar de área face. A área da face é base, que é Y, vezes altura, que é esse cara aqui, ó. Vou escrever grandão aqui. X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 4. Opa, saiu pra fora da tela, né? Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo arrumar a câmera aqui rapidinho, pessoal. Ali... Foi, né? Então agora tá vendo aí. Então, base vezes altura sobre 2. Não pode esquecer do sobre 2, porque é triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Isso aqui é a área de uma das faces. Pra saber a área lateral, que são as 4 faces, eu tenho que pegar 4 vezes a área de uma face, né? Então vai ser 4 vezes isso aqui. 4 vezes Y, vezes X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 4, dentro da raiz, sobre 2. O sobre 2 continua aqui. Então nota que esse 4 e esse 2, eu posso simplificar, né? Então vamos lá, ó. 4 por 2 vai dar 2. Então eu vou vir agora aqui, não tem mais espaço, eu vou vir nesse cantinho aqui, ó. A área lateral é igual 2 vezes Y, vezes raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 4. Isso tá exatamente em qual que... Vamos ver aqui, ó. 2YX ao quadrado é na letra alfa, né? A letra alfa é a resposta. Beleza, galera? Se vocês, então, curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo. Isso ajuda bastante o canal. E se não forem inscritos ainda, a gente tá com vídeo novo, vídeos novos, todos os dias agora, até o final dessa resolução aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!